Música 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 Pascana E Silvia, bonjour e bem-vindos. Nós nos reunimos aqui hoje para celebrar o primeiro momento da sua vida e para adicionar a bênção do seu nome, que nos honnistas da Maria Ange. Hoje é um dia muito especial da sua vida. Então, voltarei para o outro, por favor. Pascal, promove-te Silvia como esposa, prometeu de lheir, e de lheir, de lheir e de lhe proteger tanto quanto você vive? Sim. Silvia, prende-te Pascal para prometeu de lheir, de lhe honorer, de lhe ir e de lhe proteger tanto quanto você vive? Sim. A vida é dada a gente como nós, como individuos, e, portanto, nós temos todos a aprender a viver juntos. O amor nos é dada de diferentes formas, por nossos amigos, por nossa família, e nós aprendemos a ser amados. Como vocês sabem todos os dois, a Maria Ange é lá do mais grande engajamento dos outros homens. À l'heure que vocês continuem a se olhar em meus olhos. Pascal, por favor, repete seu nome depois de mim. Eu, Pascal, eu te prendi, Silvia, para ser minha esposa, para ser minha esposa, em riqueza ou em pobreza, em maldade ou em maldade, em maldade ou em maldade ou em maldade. Para o melhor e para o pior, eu te prometo meu amor eterno. Eu te prometo meu amor eterno. Muito bem. Então, Silvia… Eu, Silvia, eu te prendi, Pascal, para ser minha esposa. Para ser meu marido. Em riqueza ou em pobreza, em maldade ou em maldade, 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 em maldade ou em maldade. Para o melhor e para o pior, eu te prometo meu amor eterno. Eu te prometo meu amor eterno. Excelente. Então, Silvia? Então, você diz alguma coisa? Silvia, é uma chance para mim de te encontrar, e eu acredito que o amor vivemos todos os dois e que minha vida vai ser construída com você, unir para sempre. Você vai vir? Então eu, por que eu sou perda? Eu comprei os corpos de magia, os corpos que são bem do meu coração e do meu pensamento. Minha equipe e as coisas que me produzem sempre a você. Eu te prometi de gêner toda a vida, e eu deveria ser jovem até sempre para você. Muito bem, muito bem. Você trouxe com você o símbolo de nossa amour, a aliança. Pascale, coloque-se lá embaixo da sua bênção, por favor. E repete depois de mim. Eu te dou essa aliança. Eu te dou essa aliança. Como símbolo de meu amor. Como símbolo de meu amor. De meu empenho para você. De meu empenho para você. De meu empenho para você. De que? De ser fiel a você. 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 Para toda a vida. Para toda a vida. Muito bem. Então, Silvia, coloque-se na base da noia gauche da sua conjuntura, se você quiser. E repete depois de mim. Eu te dou essa aliança. Eu te dou essa aliança. Como símbolo de meu amor. Como símbolo de meu empenho. De meu empenho para você. De ser fiel a você. De ser fiel a você. Para toda a vida. Para toda a vida. Para toda a vida. Muito bem. Silvia e Pascal. O mariança é um cadeado. É uma benedição de barbares que muitas pessoas acham. E hoje vocês todos encontram esse cadeado de essa benedição. E eu sou fiel de dizer que, em vez de todos os poderes que me são conféretes em bancos de Nevada, eu te declaro oficialmente maria e fama. Pascal, você pode abraçar a sua esposa. E aí? 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 Mizzu! 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 Calvus Adolfo Boa! Enfim e Guadalpano! Enfim! Enfim! Thank you very much for watching! If you liked what you saw, please hit the like button, or subscribe, even better, and you'll be notified of all the cool things and the ceremonies that we're doing here at the World Famous Grace and Winning Chapel.